Olá, bom dia pra quem tem, bom dia, boa tarde pra quem tem, boa tarde, boa noite pra quem tem, boa noite e paz pra quem tá com a paz, né, verdadeira que é Jesus Cristo que nós vamos, ah, eu tenho um carrinho mais fortezinho, um pouquinho engatei a terceira e quebrou, quebrou a terceira bota a terceira, tá fazendo barulho, nós vamos dar uma dica aqui como durar mais a tua terceira, tá, como durar mais a terceira o que que acontece, a terceira aqui, ela é prensada tá, ela é prensada no eixo, ela não tem estria a quarta tem estria, a quarta fixa, a quarta a terceira fixa não tem estria, ela é só prensada o que que acontece, quando você dá uma terceira num carro turbinado ou um carro ali, né, mais de 100 cavalos, ela tem tendência a girar, a torcer, a girar, o que que acontece, ela gira dá uma flutuada e solda, quando ela solda, ela quebra os dentes, né, naquele ato de frear muito rápido ela quebra os dentes, então nós vamos pegar aqui uma caixinha boazinha, né, 9 por 35 aqui, ó nós vamos fazer, o que que nós temos que ter? eu aconselho só o da MIG, tá, só o da MIG nós vamos fazer um trabalho aqui, vamos ver agora a porta aí, não? vamos para o outro eu aconselho a vocês, tá, só o da MIG eu aconselho a vocês a fazer, né, três, três pontos olha só que bonito três pontos, né, três, né, corridos, né aqui um ficou perto do outro aqui, mas não, né, seria para fazer três pontos, né o que que agora nós vamos ver, o que que acontece você vai engatar, né, a terceira, ó e você vai ficar com ela segurada se ela não pegar na luva ou no garfo aqui, ó, aqui é o lugar que ela vai passar mais perto, tá então se você não, se você ver que não, não, não pegar ali, ó ela não pode bater, tá, você engatou a terceira, tá ali em cima, aqui assim você engatou a terceira, ó, tá ela não pode bater no garfo, tá ó, engatou a terceira, ó você vê, ela pode passar a rentezinha, pode passar, não tem problema ela não pode bater no garfo, se bater no garfo, tá, você faz esse teste, tá se bater no garfo, você vem e dá uma limpadinha, tá senão vai te trazer problema, né eu vou empurrar até mais para trás aqui o garfo, a luva, eu vou empurrar bem para trás para ver se ela bate, vamos ver aqui assim é, mas não bateu, ó se não bateu né, passou ali meu aqui passou mais mais perto, passou um milímetro aí tá bom, não tem problema não, tá mas se precisar pega a esmeriadeira, né ó, aqui ficou pegando um pouquinho aqui, você vai ver pega a esmeriadeirinha e dá uma limpadinha, tá isso aqui é um vídeo né, para quem gosta aí de carrinho turbinado, né que vive botando caixinha essa caixinha é uma caixinha que de certa maneira ela suporta aí né, até uns 200 cavalos mas de acordo com o distracionar pneu, rua ela quebra a terceira, né então aí, essa aí é uma dica para firmar a terceira, tá você aí deixe seu like, compartilhe, isso aí é um vídeo aí que eu quero deixar especial aí para vocês aí que que tem um carrinho mais forte aí, tá fica um abraço compartilhe esse vídeo aí deixe seu like deixe suas dúvidas aí tá, eu vou fazer mais vídeos sobre AP e eu já estou fazendo a divulgação desse vídeo que eu tenho aí esse onde eu estou começando um trabalho de cursos, tá eu tenho o primeiro curso da caixa IB5 do Ford e agora também, logo logo vou ter também um curso dos cabos de AP tá então nós vamos ter ali tudo depois você dá uma você cuida bem, né aqui ficou um ó cuida bem se não ficou nenhuma bolinha de solda se não caiu nenhuma bolinha de solda para dentro da caixa, né tá deixe seu like compartilhe e se inscreva no canal, né tá um abração e se inscreva no canal